Oi gente, está começando mais um vídeo do canal No vídeo de hoje, vocês vão acompanhar meu dia 31 E eu estou acabando de fazer o vídeo do guarda-roupa Que é a organização do guarda-roupa, que vai para o canal, acho que depois desse vídeo aqui Do vlog de ano novo Só que aí eu coloquei a mesma roupa, porque eu comecei a gravar ele ontem E eu não consegui terminar a tempo, porque tinha muita coisa para arrumar Então eu quero terminar hoje a minha parte do guarda-roupa e a do meu marido A do meu marido eu vou tentar gravar bem mais rápido E agora o dia saiu para comprar pão, para a gente tomar café da manhã São exatamente 10h25 da manhã do dia 31 de dezembro Meu Deus, o ano está acabando E eu vou me maquiar agora para continuar o vídeo do guarda-roupa Vou começar a me maquiar Cadê minha bolsinha de maquiagem, gente? Pera, vou procurar E gente, eu estou com a mesma roupa do vídeo do guarda-roupa Porque eu preciso continuar com ela, entendeu? Então eu estou começando esse vídeo com a mesma roupa Mas eu vou trocar ela até o final desse vídeo, entendeu? Porque vocês vão me acompanhar o dia inteiro Então vou fazer a make aqui e aí eu já volto Acabei de fazer a make, gente Pronto, tudo certo Outra pessoa, né? Eu sei, eu sei, outra pessoa Então, para eu começar a gravar Eu vou ter que passar os vídeos que estão aqui nesse celular para o computador Porque ele já está quase acabando o espaço E aí eu vou finalizar a minha parte do guarda-roupa Que falta os sapatos ali embaixo Aquela parte ali de cima E essa parte aqui do meio Faltam pouquíssimas coisas para eu finalizar o meu guarda-roupa E aí eu vou começar a organizar o guarda-roupa do meu marido Ó, esse é o meu Já está super bonitinho Estou dando muito spoiler, né? Não vamos dar tanto spoiler assim E aí aqui, ó O do meu marido Que está tudo amontoado, entendeu? Do jeito que a gente joga lá A roupa fica Para beber um copo d'água Então, bora começar Que eu quero pelo menos o meu guarda-roupa E o do meu maridinho Perfeitos para o ano novo, né? Vou só passar os vídeos Para o computador E aí, gente Eu vou tentar ficar intercalando Entre as gravações aqui E as gravações do vídeo do guarda-roupa Que são vídeos totalmente separados, tá bom? E agora são que horas? 10h46 O tempo está voando hoje 2021 já quer acabar logo, coitado Gente, agora é meio dia 19 É dia 20, né? E a gente vai sair para ir no mercado Comprar as coisas do ano novo Então, eu vou fazer a sobremesa de novo De morango Uma torta de morango Que o pessoal ama Tudo para a nossa carreira E vou fazer também Um vinagrete Então, vai ficar na minha responsabilidade Vou ter que ir ao mercado Para comprar as coisinhas Porque não tem E é isso Então, bora Gente, já estamos aqui no elevador A caminho da onde, B? Vou comprar uns spring nights Para tonight Os spring nights para tonight E aí, a gente está indo no mercado agora Meu, está uma chuva aqui Putz, eu vim de chinelinha Eu esqueci que estava chovendo Bora na chuva mesmo, gente A volta A gente está saindo aqui do mercado Já Com as comprinhas Gente A gente acabou de chegar do mercado E as compras estão aqui Eu vou deixar elas em cima da bancada Porque eu ainda vou precisar Higienizar As coisas E Vou precisar organizar Para fazer a sobremesa Agora são duas e onze Eu acabei de arrumar o guarda-roupa Inteiro O meu A minha parte Gente, olha Eu adorei Muito, muito, muito Bom, acabei por aqui Está chovendinho Eu estou muito cansada já Eu estou com muito sono Porque organizar Limpar Arrumar Vocês sabem que dá muito trabalho Então Agora são cinco da tarde Eu vou começar a fazer a sobremesa Da ceia do nosso ano novo Está aqui A pia, coitada Só o desastre Vou ter que lavar essa panela Que o Di fez O nosso almoço A gente almoçou agora É só para vocês entenderem A correria aqui Eu fiquei o dia inteiro arrumando Guarda-roupa E o Di chegou Deitou um pouquinho É E foi Agora voltou a trabalhar E eu estou aqui Organizando o guarda-roupa ainda Tem um monte de coisa Para fazer Ai, a casa Coitada Mas o guarda-roupa Ó O guarda-roupa está ficando Bem bonitinho Inclusive Loja que quiser me contratar Entendeu? A gente sabe fazer tudo A gente dá um jeito Para tudo Eu aprendo fácil Gente, agora são 6h40 da tarde Eu já fiz O brigadeiro E já fiz A farofa Da bolacha Para a torta Falta fazer o que? A gelatina Tem que lavar de novo a panela Não terminei as roupas Olha o vlog De 2021 Acabando Que ótimo E já são 6h30 O certo era a gente sair de casa 7h Para chegar às 8h No meu pai Às 9h A gente saía de lá Ia para a casa da nossa amiga E aí a gente fazia O resto lá, né? Mas assim Gente Não sei se vai dar tempo não Viu? Não sei não Entendeu? Já não sei Tem que fazer a gelatina Ah, e tem que cortar o que? As coisas do vinagrete Uh Não sei se vai dar tempo não 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 Gente, agora é oito e meia Eu tô fazendo os meus machinhos Aqui O cabelo Que eu quero muito passar Com o cabelo lindo, né? Então Vou fazer isso aqui E aí vamos lá Cabelo e depois Bora Talvez eu troquei a roupa, tá? Ainda não tô feliz com a minha roupa Ainda eu acho que eu vou dar uma trocadinha 8h50 Tô saindo daqui agora A casa, coitada Vai ficar aí Porque ano que vem ela continua aqui, né? E nós também Então Depois quando a gente voltar A gente finaliza o guarda-roupa Gente, a organização desse guarda-roupa Tá durando uns 5 dias Vamos pro terceiro dia De organização do guarda-roupa Eu vou pegar minhas paletinhas de make Que eu vou me maquiar no carro Chegando na minha mãe Eu vou fazer só o olho E depois eu vou pra casa da Valeria Que vocês já conhecem A gente tá aqui, ó Na casa dos meus pais Essa é minha mãe Vou deixar o link do canal dela Na descrição do vídeo Do meu papai também E a gente tá aqui, ó Fazendo uma jantinha É a pré-janta Antes da janta Que a gente vai jantar de novo Lá na casa da Valeria Que a barriguinha, ó Cabe, viu? Olha aí, pessoal Se eu ver o Silvio Que tá lá no lugar Que eu vou fazer o churrasco aqui, ó A minha filha Milena Ela tá me filmando aqui, ó Tá o meu gelinho de hoje aqui E hoje tá muito bom aqui Tá só o churrasco Só a necessidade Eita bexiga O negócio tá bom, hein? Aqui, ó A boquinha nervou Minha mãe fez farol Minha cofa Tá uma delícia Meu pai fez vinagrete Também tem algo muito gostoso Esse arrozinho aqui, ó Que ela colocou Cebola... Cenoura E vai, gente? É... Mais vinagrete Esse negócio do verde Uma vez mais doce E mais vinagrete Ah, esse aqui é outro vinagrete E a carninha, gente E o Diógenes aqui, ó Fala oi, Diógenes E aí? Beleza? Tá curtindo? Bom demais, hein? Bom demais, Júnior? Bom demais, Júnior Só aqui nos rolezinhos de carne Vendo o churrasco no top E de olho nas montanhas Agora vamos ver a paisagem Menina, é tanto morro aqui É até novo Ó, Beverly Hills Gente, no ano novo isso aqui, ó Cara, é muito fogo São muitos fogos É muito legal, viu? Sério Pai, deixa uma mensagem pro pessoal Pro ano novo É, eu desejo todos, né? Feliz ano novo Dois dias Dois dias Melhor pra todos nós E você, Diógenes? O que você quer falar Pro ano novo? Feliz ano novo Feliz ano novo Para todos Possamos ter um ano bom Feliz e alegre E conquistar todos os nossos sonhos E objetivos E é isso aí Tudo de bom Então são essas as mensagens A professora Antileus Não pôde gravar Porque ela estava comendo Ah, agora ela falou Que ela pode Olha, eu quero desejar pra vocês Um feliz ano novo Que Deus abençoe Cada um A cada família Que todos venham Conseguir alcançar Todos os objetivos Quero pedir também Pra que todos se inscrevam No meu canal No canal da Milena No canal do João E desejo Um feliz 2022 Com muito amor No coração Meu Deus Gente, então essa é a mensagem Da minha família Eu vou me despedir De vocês aqui Com eles Porque a gente vai Zarpar já já Olha como estou queimadinha aqui Tudo vermelhinho Sabe por que eu estou assim? Ontem eu estava na praia E estava muito bom lá Ontem eu vazei muito Aquela do bar lá Só aqui ó Hoje eu não vou assim de nada É assim de nada Ai gente, o pessoal aqui é tudo figurinha Então já já a gente volta Porque a gente vai pra casa da Valeria E vai continuar comendo lá também A caminha da casa da Valeria Gente, cheguei a tempo Aqui ó As meninas Faltaram dois minutos Tá meia noite Eu cheguei Nunca mais Já começa 2022 correndo já Coitada Feliz ano novo Chegamos em 2022 Gente E ó Estamos aqui ó Só nas carnes Só na boquinha Já já a gente vai comer né Já já vai ter comida? Vai Vai ter comida, Michel? É, Michel E aí É, sei É Reco É É É É É É É É Tchau, tchau.